Música Todo o sábado, todo o açúcar, todo o fio Toda a minha vida, só desejo viver contigo Toda a luz, todo o escuro, tudo o festejo Todo o caninho, a vida sonhos, tenda-lo contigo Como o teu amor sinto calma e na auréola do rio O teu calor me agarra e enche a alma doce e doce Como o teu amor sinto calma e na auréola do rio Toda a chuva, há desejo espelhar-me contigo Todo o amor, tudo o que recordo, tudo o que esqueço Todo o silêncio, se passa em canções de mim do caldo Como o teu amor sinto calma e na auréola do rio O teu calor me agarra e enche a alma doce e doce Com o teu amor sinto calma e na auréola do rio Em meus cinco centos E me lavas com loucos que apenas retorno de onde viamos Todo o sabor, todo o perfume de tudo o que é o Senhor Todos os mais, só desejo navegá-los contigo Tudo sem mais, a eternidade também a peço Viva o castigo, só desejo pela contigo Viva o castigo, só desejo vive-la contigo Viva o castigo, só desejo morrer contigo Viva o castigo, só desejo ave-la contigo Viva o castigo, só desejo viver-la contigo Obrigado.